Controlar a incidência de pragas é fundamental para melhorar a produtividade dos pessegueiros. Com o aumento das temperaturas, o programa Sistema de Alerta, que é realizado junto a alguns produtores aqui da nossa região, intensifica suas ações e projeta os resultados para a próxima safra. O aumento da população da mosca da fruta coincide com o período da frutificação das plantas, nos momentos mais quentes do ano. Com mais de 6 mil hectares de pomares na região, a cultura do pêssego é uma das que mais necessita de atenção. Para nós, aqui no sul do Brasil, ela ataca diversas frutíferas, sendo que em pêssegueiro ela causa maior dano, porque o pêssegueiro é uma fruta comercial e normalmente você vende o pêssego para consumir natura ou para industrialização. Com o objetivo de diminuir a incidência dessas pragas, é que a Embrapa Clima Temperado, Instituições de Ensino e Setor Produtivo criaram o Sistema de Alerta. O programa existe desde 2010, dando suporte de monitoramento aos principais afetados por essa ocorrência, o produtor e a indústria. Visa basicamente informar para o produtor o momento em que essa mosca está presente no pomar e a melhor medida de controle que ele tem para fazer no momento de sua presença. O sistema de alerta realiza em propriedades como esta aqui, do seu Silvano Scaglione, a checagem da incidência da mosca da fruta. Essa checagem é feita semanalmente através da inserção de armadilhas como esta aqui. O que nós temos hoje são áreas na colônia, nos pumares de pêssego, onde nós chamamos de estações. Essas estações possuem várias armadilhas para a captura das moscas. A coleta desses dados normalmente é feita por um técnico da Embrapa e tem também aparelhos que medem a quantidade de chuva, temperatura e umidade, que são informações úteis também para se determinar qual fator pode influenciar a população da praga. Anteriormente, o controle era feito através do uso de inseticidas de prevenção aplicados nos pomares por cobertura. Mas alguns produtos foram retirados da grade dos agrotóxicos autorizados pelo Ministério da Agricultura. Isso fez com que os produtores precisassem adotar outras medidas para controlar a incidência já na fase adulta das moscas. E por isso, então, passaram a ser usadas iscas com atrativos mais eficientes e menos tóxicos. Antes, uns anos atrás, era tudo, vamos dizer, se botava com um caneco, um pouco de veneno nos careiros, em algum careiro, e controlava as moscas e tal. Agora está mais fácil, porque tem os rapazes que atendem aí, então o cara sabe, vamos dizer, como é que está a mosca, se tem mosca ou não. Nesta fase final do ano, os dados coletados passam a ser discutidos em reunião e divulgados através de boletins na quarta-feira de cada semana. As informações podem ser conferidas no site da Embrapa, onde você também realiza um cadastro para ser noticiado pelo seu e-mail. Neste boletim, nós colocamos as principais informações sobre a população da mosca, as medidas que o produtor deve adotar para o controle e também alguma outra informação sobre o sistema de produção, como momento de raleio, momento da poda, controle de outras pragas, controle de outras doenças, uma série de informações que são úteis para o produtor. A Crochimori é uma das indústrias que se beneficia diretamente com o sistema de alerta. A empresa, que existe desde 1940, tem se deparado com uma melhora na qualidade do pêssego, o qual utiliza para a produção de compotas, pêssegadas e geleias. Tem melhorado bastante o retorno e tem aumentado, claro, sutilmente, mas tem aumentado bem a produção. Ele, quanto melhora a qualidade dele, melhora o meu produto final, mais feliz que o meu consumidor também, né? Então, acho que tudo é uma coisa que tem para agregar. E tem ficado fruta bem mais saudável. Angelita afirma que não tem ocorrido perdas na produção por causa da mosca e atribui isso à união dos setores. Sim, aí aproximou-se o agricultor, a pesquisa e a indústria. Então, você tem uma cadeia construtiva. Todos os problemas que vão surgir, não só da mosca, e os outros problemas que vêm surgindo, são discutidos entre três. Três agentes que são muito importantes. Ainda que cedo para uma análise mais profunda, a expectativa para a próxima safra é que a incidência das moscas seja baixa, como já vem ocorrendo nos últimos anos. Em um dos recentes monitoramentos, foi percebida apenas presença da grafolita, uma espécie de mariposa que resseca a ponta da planta e ataca os frutos. Com o aumento das temperaturas e com o desenvolvimento dos frutos, haverá sim uma informação mais detalhada se a praga vai ser um problema esse ano ou se ela vai ficar dentro da densidade populacional que nós conhecemos. O sucesso das medidas de controle levou o programa a se expandir até a região da Serra Gaúcha. Os focos são os pomares de pêssego para a mesa, onde a Ibrapa Ouvivinho seguirá os mesmos passos de monitoramento e divulgação dos boletins. Os municípios atendidos são Pinto Bandeira, Bento Gonçalves e Farroupilha. Então, há uma conscientização maior, tanto por parte do produtor, quanto também por parte da indústria, de que o programa é importante para veicular ou transmitir essas informações principais sobre a possibilidade de uma infestação maior ou menor da praga durante a safra. Legenda Adriana Zanotto